Vou fazer o furo. Amiga, sou a Tiana. Pode me dar mais um prato que eu consigo. Tobe os seus baines. Tentei pegar três vezes sem ficar rodando. É porque eu tenho que te servir. Oi, eu sou o Felipe Ritaldi. E eu sou o Douglas. Esse é o Comida de Foto, com a área que a gente reproduz receitas que viralizam na internet, para saber se funciona e se fica gostoso. Nas últimas semanas, a gente viu aparecer no feed de todas as redes sociais várias vezes um taco com sabor de Big Mac. E como a gente gosta de testar essas receitas por aqui, para que você não precise testar, no vídeo de hoje a gente reproduz essa receita. E... E o que? Conta se vale a pena ou não. Conta se vale a pena ou não, se fica gostoso e se fica bonito para tirar uma foto. Para cada taco, utiliza 125g de carne moída. Espalhe a carne em cima de cada tortilha, apertando bem para comprimir a carne. Como no fogo a carne vai encolher, é importante espalhar até a borda da tortilha. Tempera a carne com sal e pimenta do reino a gosto. Coloca a tortilha numa frigideira quente, com a carne virada para baixo. Conta 3 minutos, vira sua tortilha e espalha duas fatias de queijo cheddar. Coloca um pouco de água e tampa para o queijo derreter. Depois disso, adiciona picles em fatias, cebola picada, tiras de alface americana, e o molho especial que a gente já ensinou no canal. Aí é só dobrar a tortilha ao meio e dourar dos dois lados. Vamos experimentar. Vale a hora de saber se vale a pena ou não. Eu acho que vale porque está cheiroso. É quando você vai naquela pizzaria, e a massa é fininha, sabe? Você se diverte só com o recheio. Não tem tudo aquele pão do Big Mac. Por causa do morinho. Deus é que a gente fica com gostinho de Big Mac. Fica, mas não fica. Eu achei que ela era muito bem. Eu faria de novo. Eu também. E se você quiser ver outras receitas que viralizam na internet, aqui em cima tem um card. Viu outra receita por aí? Comenta aí embaixo que a gente reproduz por aqui. Tocou a boca feia. A gente se vê na próxima. Não esquece de compartilhar. E marcar um amigo nesse vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.